Foi divulgado hoje o valor da cesta básica em Salvador. No total, os 12 produtos considerados básicos na mesa do baiano registraram queda pouco significativa, menos de 1%. Mas o que chama a atenção é que alguns itens aumentaram muito de preço. É o caso do leite, que teve reajuste de quase 8%. Eu fui até um supermercado para saber o que as donas de casa estão fazendo para driblar essa alta. A dona de casa olha, olha e não consegue achar um preço que agrade ao bolso. Praticamente todas as marcas tiveram reajuste. Variar não muda muito a quantidade. Não, não muda não. Não muda não. A diferença é muito pouca. Não vale nem a pena pechichar. É, deixa sempre para tomar um café da manhã. E à noite a gente toma suco de fruta. Já corta o leite. Já corta o leite. Não dá para poder tomar leite de manhã e de noite não. O aumento foi de quase 8%. Segundo o Dieese, na última pesquisa sobre a cesta básica em Salvador. O leite foi o vilão entre os 12 itens que compõem a cesta. Olha, eu não me assusto porque a gente já se adaptou a essa subida rápida. Muito rápida. O leite teve aumento em todas as 18 capitais pesquisadas pelo Dieese. A justificativa é entre safra. Mas só este ano o produto teve um acúmulo, uma alta acumulada de quase 32%. E não são só as pesquisas que dizem isso, não. O consumidor sabe bem disso. A dona Antônia é doceira, compra muito leite toda semana. De quanto a senhora comprava no começo do ano, dona Antônia? R$ 1,90 a R$ 2,00. E agora? De R$ 3,60, R$ 70,00. Isso faz diferença para a senhora? Bastante. Aumentou também o preço do pão, 0,82%. Feijão, 3,20%. E também a farinha de mandioca, 7,48%. Eu sempre pão com feijão, nunca deixei não. Não tem jeito. Não, feijão e farinha não tem mais de correr. A farinha nós observamos muito claramente que ela vem subindo menos do que no início do ano. Enquanto esse estado de seca permanecer, há uma possibilidade grande de ter dificuldade no plantio da mandioca. E assim a gente não conseguir ter uma oferta melhor do produto. E a carne, será que também não subiu de preço? Aquilo foi para R$ 10,00 e era a razão de R$ 8,00. E aí como é que o senhor vai fazer? Vai botar o que no carrinho hoje? Eu vou botar o necessário. Vai variando, é. Peixe, frango, ovo, salsicha. E se a ideia é substituir a carne pelo frango, dá ainda para seguir uma dica de economia na hora da compra. Eu gosto de comprar este sem a pele. Mas assim o preço é melhor? Sai melhor porque a pele, só na pele você perde.